Seja bem-vindo ao canal Transmutando. Toda semana trazemos conteúdos especiais para auxiliar no seu despertar espiritual. Poderosa oração quântica. Eu ordeno a retirada de minha mente de todas as crenças, conceitos, pensamentos, imagens, frases, pessoas negativas e tudo o que me limitou até aqui no meu crescimento moral, profissional, financeiro e espiritual. Se há algum inimigo, revelado ou não, querendo me atingir, que seja iluminado neste momento, se tornando meu amigo, porque na minha vida só há lugar para amigos. Abençoe, abençoe, abençoe. Coisas maravilhosas chegam à minha vida neste momento, neste dia e por toda a eternidade. Eu conquisto os meus objetivos com facilidade. Vivo minha vida com alegria, calma, serenidade e harmonia comigo e com todo o universo. Agradeço a tudo que sou e tudo que tenho. Sei que o poder da consciência é ilimitado e que a consciência una está comigo em todos os lugares. Reconheço que sou um ser em constante movimento e evolução. Escolho agora meu progresso físico, mental, emocional e espiritual e agradeço por meu estado de bem-aventurança. Sou feliz porque consigo sempre o que preciso e em abundância. Dentro de mim estão virtudes, qualidades, competência, sabedoria e inteligência que fazem a minha vida feliz, realizada e ampla. Supero qualquer tipo de obstáculo. Diante de mim se desenha um futuro de muita ação, construção e alegria. As opiniões dos outros são muletas. Quem tem pernas fortes como eu não precisa de muletas. Surpresas maravilhosas chegam agora em minha vida. É maravilhoso como em todos os momentos estou mais feliz. Eu sou saudável. Meus músculos são fortes. Minha pele é firme, suave e viçosa, cheia de jovialidade. Minhas células se renovam normal e ordenadamente, assim como meus hormônios. Meu organismo funciona harmonicamente e eu sou só saúde, paz, vivacidade, beleza e alegria. É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Minha vida e meus negócios sempre prosperam. Todo dinheiro que eu preciso vem a mim facilmente a partir de fontes infinitas do bem. O dinheiro sempre flui para mim em avalanche e abundância, pois a riqueza me pertence e faz parte a todo instante da minha vida. Meus amigos me abrem portas oportunas e vantajosas ao meu crescimento, que sempre contagia e espalha prosperidade e otimismo com todos que convivo. Obtenho sempre alegria no contato com todos. A riqueza está aqui. O mundo da consciência una é aqui e já é perfeito. Obrigado, obrigado, obrigado. A minha vida é do tamanho dos meus sonhos. Solução, solução, solução. Assim é, assim seja, assim será. Está feito, está feito, está feito. Eu ordeno a retirada de minha mente de todas as crenças, conceitos, pensamentos, imagens, frases, pessoas negativas e tudo o que me limitou até aqui no meu crescimento moral, profissional, financeiro e espiritual. Se há algum inimigo, revelado ou não, querendo me atingir, que seja iluminado neste momento, se tornando meu amigo, porque na minha vida só há lugar para amigos. Abençoe, 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 abençoe. Coisas maravilhosas chegam à minha vida neste momento, neste dia e por toda a eternidade. Eu conquisto os meus objetivos com facilidade. Vivo minha vida com alegria, calma, serenidade e harmonia comigo e com todo o universo. Agradeço a tudo que sou e tudo que tenho. Sei que o poder da consciência é ilimitado e que a consciência una está comigo em todos os lugares. Reconheço que sou um ser em constante movimento e evolução. Escolho agora meu progresso físico, mental, emocional e espiritual e agradeço por meu estado de bem-aventurança. Sou feliz porque consigo sempre o que preciso e em abundância. Dentro de mim estão virtudes, qualidades, competência, sabedoria e inteligência que fazem a minha vida feliz, realizada e ampla. Supero qualquer tipo de obstáculo. Diante de mim se desenha um futuro de muita ação, construção e alegria. As opiniões dos outros são muletas. Quem tem pernas fortes como eu não precisa de muletas. Surpresas maravilhosas chegam agora em minha vida. É maravilhoso como em todos os momentos estou mais feliz. Eu sou saudável. Meus músculos são fortes. Minha pele é firme, suave e viçosa, cheia de jovialidade. Minhas células se renovam normal e ordenadamente, assim como meus hormônios. Meu organismo funciona harmonicamente e eu sou só saúde, paz, vivacidade, beleza e alegria. É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Minha vida e meus negócios sempre prosperam. Todo dinheiro que eu preciso vem a mim facilmente a partir de fontes infinitas do bem. O dinheiro sempre flui para mim em avalanche e abundância, pois a riqueza me pertence e faz parte a todo instante da minha vida. Meus amigos me abrem portas oportunas e vantajosas ao meu crescimento, que sempre contagia e espalha prosperidade e otimismo com todos que convivo. Obtenho sempre alegria no contato com todos, a riqueza está aqui, o mundo da consciência una é aqui e já é perfeito. Obrigado, 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 obrigado. A minha vida é do tamanho dos meus sonhos. Solução, solução, solução. Assim é, assim seja, assim será. Está feito, está feito, está feito. A minha vida é do tamanho dos meus sonhos. Poderosa oração quântica Eu ordeno a retirada de minha mente de todas as crenças, conceitos, pensamentos, imagens, frases, pessoas negativas e tudo o que me limitou até aqui no meu crescimento moral, profissional, financeiro e espiritual. Se há algum inimigo, revelado ou não, querendo me atingir, que seja iluminado neste momento, se tornando meu amigo, porque na minha vida só há lugar para amigos. Abençoe, 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 abençoe. Coisas maravilhosas chegam à minha vida neste momento, neste dia e por toda a eternidade. Eu conquisto os meus objetivos com facilidade. Vivo minha vida com alegria, calma, serenidade e harmonia comigo e com todo o universo. Agradeço a tudo que sou e tudo que tenho. Sei que o poder da consciência é ilimitado e que a consciência una está comigo em todos os lugares. Reconheço que sou um ser em constante movimento e evolução. Escolho agora meu progresso físico, mental, emocional e espiritual e agradeço por meu estado de bem-aventurança. Sou feliz porque consigo sempre o que preciso e em abundância. Dentro de mim estão virtudes, qualidades, competência, sabedoria e inteligência que fazem a minha vida feliz, realizada e ampla. Supero qualquer tipo de obstáculo. Diante de mim se desenha um futuro de muita ação, construção e alegria. As opiniões dos outros são muletas. Quem tem pernas fortes como eu não precisa de muletas. Surpresas maravilhosas chegam agora em minha vida. É maravilhoso como em todos os momentos estou mais feliz. Eu sou saudável. Meus músculos são fortes. Minha pele é firme, suave e viçosa, cheia de jovialidade. Minhas células se renovam normal e ordenadamente, assim como meus hormônios. Meu organismo funciona harmonicamente e eu sou só saúde, paz, vivacidade, beleza e alegria. É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Minha vida e meus negócios sempre prosperam. Todo dinheiro que eu preciso vem a mim facilmente a partir de fontes infinitas do bem. O dinheiro sempre flui para mim em avalanche e abundância, pois a riqueza me pertence e faz parte a todo instante da minha vida. Meus amigos me abrem portas oportunas e vantajosas ao meu crescimento, que sempre contagia e espalha prosperidade e otimismo com todos que convivo. Obtenho sempre alegria no contato com todos, a riqueza está aqui, o mundo da consciência una é aqui e já é perfeito. Obrigado, 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 obrigado. A minha vida é do tamanho dos meus sonhos. Solução, solução, solução. Assim é, assim seja, assim será. Está feito, está feito, está feito. Está feito, está feito, está feito. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL